Inflação fecha maio em 0,46%. É a menor taxa desde setembro de 2013. E mais, lista dos classificados na primeira chamada do Sisu, o sistema de seleção unificada, já pode ser consultada na internet. E veja também, mais investimentos em pesquisa, 640 milhões de reais para a instalação de novos institutos nacionais de ciência e tecnologia no país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Anunciados novos investimentos para saúde e obras de mobilidade urbana em Santa Catarina. E ainda no estado, Dilma Rousseff participou da formatura de 2 mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje novos investimentos em saúde e obras de mobilidade urbana no estado de Santa Catarina. São quase 5 milhões de reais para o Hospital de Ibiguaçu, em Florianópolis. Além de 39 milhões de reais para obras de duplicação, construção de viadutos e passarelas na BR-282. Os investimentos do governo federal em Santa Catarina já chegam a 527 milhões de reais. Hoje foram anunciados 5 milhões para a compra de equipamentos para a nova unidade hospitalar do município de Ibiguaçu, a cerca de 20 quilômetros do centro de Florianópolis, que deve ficar pronta até o fim deste ano. Com ampliação da disponibilidade de leitos, de clínica médica, pediátrica, cirúrgica e obstétrica, além de UTI adulto e UTI neonatal e berçário, e é isso que o Hospital de Ibiguaçu será uma referência para toda a região. Dentro de poucos dias, poucos meses, o hospital estará ativado, prestando um grande serviço a toda a população. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou investimentos de 412 milhões de reais para a mobilidade urbana para o estado de Santa Catarina. Metade desse dinheiro é do governo federal e a outra metade vai chegar por meio de financiamentos ao estado. De imediato, já serão investidos 39 milhões de reais para a ampliação da BR-282, por meio do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. A BR-282 corta todo o estado de Santa Catarina e vai até a fronteira com a Argentina. A ampliação dessa rodovia é importante porque vai ajudar no escoamento da produção do estado para os portos localizados na região. A BR vai ganhar mais de 14 quilômetros de estrada, sendo 8 quilômetros de via duplicada. As obras vão ser feitas na região de Xancherê, a 500 quilômetros de Florianópolis. O que significa essa obra? Melhora a fluidez do tráfego nessa rodovia e escoa toda a produção do oeste catarinense para os portos aqui do estado. Nós vamos beneficiar, portanto, a população aqui de Xancherê. E eu acredito que ela também vai ficar submetida a um trânsito menor e, portanto, vai ganhar mais segurança, porque tráfego pesado sempre causa problemas em regiões urbanas. Durante a cerimônia também foram anunciadas obras de construção de 11 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus na capital Florianópolis. E também hoje, no estado de Santa Catarina, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de estudantes do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São 2 mil estudantes de 37 municípios catarinenses, que agora estão mais capacitados para enfrentar o mercado de trabalho. Glauci Mari tem 45 anos e a SET trabalha com decoração, organização e divulgação de eventos para profissionais liberais e empresas. Desde o fim de abril, ela tem novos conhecimentos que aumentaram suas habilidades profissionais e sua carteira de clientes. Ela fez o curso de organização de eventos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Foram seis meses de aulas e atividades que fizeram diferença para a profissional que já estava no mercado de trabalho. Eu trago eventos direcionados para profissionais liberais, que é não somente um evento convencional, mas um evento mercadológico onde a gente passa parte de uma assessoria mercadológica através de eventos e direcionando esse profissional ao seu público-alvo. Nesta sexta-feira, 2 mil alunos do Pronatec em 37 municípios receberam seus certificados em Florianópolis, Santa Catarina. Entre eles, André, de 36 anos, que está detido há dois anos e meio e fez o curso de padeiro pelo programa. Eu trabalhava já na área de planificação, mas ainda não tinha o diploma, não era qualificado. E hoje eu estou qualificado já no ramo de planificação e com diploma, que isso vai abrir mais portas futuramente no mercado de trabalho. Marcelo fez o mesmo curso de André. Ele está cumprindo pena há sete anos e conta que o acesso à qualificação profissional tem uma grande importância nesse momento em que ele tenta reconstruir a sua vida. Eu recebi essa oportunidade de participar do curso de planificação. Eu não tinha nenhuma profissão, hoje eu sou um profissional da área da planificação, então é uma importância muito grande. O Pronatec foi criado em 2011 pelo governo federal para ampliar os cursos de educação profissional e tecnológica. São oferecidos cursos técnicos para estudantes do ensino médio e de qualificação para jovens e trabalhadores. A expectativa do governo é investir 14 bilhões de reais até o fim do ano para oferecer 8 milhões de vagas. Até agora, mais de 7 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa em todo o Brasil. Os cursos são de graça e oferecidos em escolas públicas, unidades do Sistema S como SESC e SENAI e instituições privadas. O Pronatec é um instrumento fundamental para que as pessoas tenham uma perspectiva cada vez melhor na vida. Essa perspectiva significa conseguir um melhor emprego, conseguir uma renda maior para si e para a sua família. Mas, para o Brasil, significa garantir maior desenvolvimento. Foi publicado hoje o resultado da primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O processo utiliza as notas do Enem para selecionar estudantes em cursos de graduação de universidades federais e institutos tecnológicos de ensino superior. Nesta edição, válida para o segundo semestre, foram disponibilizadas mais de 51 mil vagas, número 29% maior do que a edição de junho de 2013. Os candidatos aprovados na primeira chamada devem fazer a matrícula entre os dias 9 e 13 de junho pelo site do SISU. E começam na próxima segunda-feira as inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Os candidatos podem se inscrever até o dia 24 de junho no endereço exclusivo do Revalida. O exame é composto por duas etapas, uma de avaliações escritas e outra de habilidades clínicas. O valor da taxa de inscrição para a primeira fase é de R$ 100. Caso o candidato seja aprovado, ele fará a inscrição para a segunda etapa e pagará uma taxa de R$ 300. Passageiros podem avaliar os aeroportos da cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. É a segunda edição do prêmio Boa Viagem, que vai até o dia 21 de julho. E sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Uma avaliação como esta já foi realizada no ano passado, durante a Copa das Confederações. Agora, um número maior de aeroportos vai ser avaliado pelos passageiros. Sobre esse assunto, eu converso com o Guilherme Amalho, da Secretaria de Aviação Civil. Boa noite. Como os passageiros podem participar e o que será avaliado? Boa noite, Priscila. Desde o dia 4 de junho até o dia 21 de julho, serão avaliados os principais serviços prestados nos aeroportos. Desde o serviço de check-in até a restituição de bagagem, controle migratório, passando por alfândega. Além do melhor aeroporto de serviço ao turista e uma avaliação do melhor aeroporto no geral. Essa avaliação ocorrerá em todos os aeroportos, no meio de pesquisas realizadas com os passageiros, durante o período em que eles usarem o aeroporto. E, além disso, os passageiros podem participar pela internet, através do portal www.portalboaviagem.com.br, votando no melhor aeroporto de serviço ao turista e no aeroporto no geral. E como os resultados da pesquisa vão ser utilizados para uma melhoria nos serviços prestados pelos aeroportos de todo o país? A própria pesquisa já gera um efeito muito positivo durante a sua própria execução. Desde o ano passado, quando fizemos a premiação na Copa das Confederações, os aeroportos mobilizam as equipes das companhias aéreas do próprio aeroporto, dos órgãos públicos, para que prestem um bom serviço e vençam o prêmio, para que sejam melhores avaliadas. Isso motiva os funcionários, os leva a prestar um melhor serviço. E o objetivo final, obviamente, é de tornar a experiência no aeroporto sempre mais prazerosa para o passageiro, que é o nosso cliente. Além disso, depois de compilados os resultados, os números são utilizados para discussão entre o governo, os aeroportos, entre os próprios aeroportos, dos serviços que podem ser melhorados, os processos que podem ser otimizados, para que seja melhor o serviço prestado a todos os passageiros. Agora, os passageiros só podem avaliar os serviços durante esses grandes eventos, como a Copa das Confederações e Copa do Mundo, ou isso é uma constante? Não, é fundamental, inclusive, que nós criemos a cultura da participação do passageiro. Desde janeiro de 2013, nós realizamos uma pesquisa com mais de 40 indicadores em todos os nossos principais aeroportos, para avaliar a qualidade, a percepção do passageiro. Esses resultados são divulgados trimestralmente, isso é um grande instrumento de gestão que nós temos. E recomendamos aos passageiros que utilizem todos os canais de comunicação com os aeroportos, com as companhias aéreas, com a agência reguladora, enfim, temos que ouvir o passageiro para prestar um melhor serviço. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os passageiros podem avaliar os aeroportos até o dia 21 de julho, pela internet. Os resultados vão ser divulgados em agosto. Aline. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, Priscila. E falando em Copa do Mundo, esse foi o assunto de hoje do programa Bom Dia, Ministro. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, anunciou que foi lançado um aplicativo para smartphones, que vai ajudar o turista a organizar melhor o roteiro de viagem, principalmente durante o Mundial. O Ministério do Turismo lançou ontem com a Embratu um aplicativo que está disponível, inclusive em inglês e em espanhol, e qualquer turista vai poder baixar, vai ser informado, quer num bar, restaurante, hotel, onde ele chegar, vai ter a informação que ele pode baixar o aplicativo chamado Fellow Trip, em que ele encontra informações sobre o que ele precisa para se locomover, para usufruir da experiência turística. Então, nós estamos, através das secretarias municipais e estaduais de turismo, também dos centros de atendimento ao turista, com informações para que ele possa se orientar e obter a informação que ele precisa. Nós estamos também, estamos finalizando a distribuição, através dos ministérios de esporte, de mapas, mapas que serão disponibilizados nos centros de atendimento ao turista, na rodoviária, no aeroporto, nos hotéis, de maneira que ele pode fazer uso dessas informações. O aplicativo já está disponível para aparelhos que utilizam a plataforma Android. Em breve, poderá ser acessado por quem tem a versão do sistema operacional iOS. E hoje, na série de reportagens especiais sobre a Copa do Mundo, vamos falar sobre a cidade de Brasília, que vai receber sete jogos no Mundial. A capital federal foi sede da abertura da Copa das Confederações no ano passado, e trouxe sorte, porque aqui a seleção brasileira saiu vencedora. E enquanto não começa a Copa, aqui muita gente trabalha para que a festa seja completa. Bandeiras, bolas, camisetas, tudo confeccionado por pessoas que recebem o Bolsa Família. A reportagem é de Daniela Almeida. Quando o Brasil sediou pela primeira vez uma Copa do Mundo, em 1950, Brasília ainda nem existia. Mas em 1958, quando a seleção brasileira conquistou pela primeira vez na Suécia o título de campeã mundial de futebol, os candangos já construíam a nova capital do país. O mineiro de Diamantina, Afonso Eleodoro, que foi chefe de gabinete do conterrâneo Juscelino Kubitschek, desde o governo de Minas Gerais, se lembra bem do encontro do presidente com ponta-direita Mané Garrincha, naquele ano. Nenhum deles imaginava que Brasília ainda sediaria uma Copa do Mundo. Desceu, mandou montar um palanque lá para receber a turma, e recebeu, e abraçava, e falava com todo mundo. Então, se o Juscelino estivesse vivo, evidentemente ele estaria exultante de alegria e de emoção, por ver a cidade que ele criou, que ele fez, sendo realmente agora a capital do Brasil, em todo sentido. O craque de 58 deu nome ao estádio inaugurado 16 anos depois. Agora, a arena foi reconstruída especialmente para a Copa, sob conceitos de sustentabilidade e arquitetura verde. Moderno como a arquitetura da cidade, o estádio é, na realidade, um grande espaço multiuso, para grandes eventos culturais e, sobretudo, esportivos. Do lado de fora, os 288 pilares, com 48 metros de altura, que compõem um anel de concreto da fachada do estádio, fazem parte de um grande projeto paisagístico para reurbanizar uma área de 1 milhão e 600 mil metros quadrados. E as obras, ao redor do mais novo cartão de visitas da capital federal, ainda vão facilitar o acesso de torcedores nos dias dos Jogos, a partir da rodoviária de Brasília e dos setores hoteleiros. Se não tivesse a locomotiva Copa do Mundo, não teria essa obra. Brasília teve investimento quatro vezes maior do que ela investiu na arena, no estádio nacional. E em outras obras, que você diz assim, mas ela não tem nada a ver com Copa do Mundo, ela é lá na cidade de Itaguatinga, entendeu? Ela não é lá perto do estádio, mas o interesse não é esse. O interesse é melhorar a cidade. As mãos que estampam e bordam uniformes, cortam e costuram bandeiras, mochilas e bonés, parecem ter pressa. Pressa para aprender um ofício, conseguir um emprego e tecer uma vida melhor. A Copa do Mundo também vai deixar um legado social. Na cidade estrutural, uma das localidades mais pobres do DF, a 15 quilômetros do centro de Brasília, o projeto Fábrica Social, criado em julho de 2013, em função do Mundial de Futebol, oferece aulas de capacitação. Angelita, de 46 anos, se debruça sobre a máquina para dominar a técnica das linhas e agulhas. O que eu estou aprendendo, estou fazendo para mim uma melhora de vida. Quero comprar as minhas maquinárias, quero aprender a trabalhar nelas e não ter que sair para trabalhar mais fora, poder trabalhar dentro de casa. A Fábrica Social oferece cursos com duração de dois anos, a cerca de 1.900 pessoas, todas beneficiárias do programa Bolsa Família, do governo federal. Essas pessoas aqui, elas estão contribuindo, inclusive, com a participação econômica que a Copa do Mundo tem dado ao Distrito Federal. Nós estamos aqui produzindo uniformes públicos, bandeiras, bandeiras do Brasil que serão utilizadas lá na torcida, no estádio, onde o Brasil jogar aqui e nas comemorações da cidade. As bolas com guiso produzidas na Fábrica Social são muito bem-vindas na aula de Futebol de 5. Essa modalidade é paraolímpica praticada por rapazes totalmente cegos. Os alunos treinam cinco vezes por semana, duas horas por dia. Os resultados já começaram a aparecer. Três alunos da equipe foram contemplados pelo programa Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte, na categoria nacional. O benefício mensal é de 1.400 reais. É bom, né? É um incentivo para treinar, estar aqui todo dia, para pagar algumas coisas que a gente precisa comprar. É bom, é ótimo. Em clima de Copa do Mundo, o futebol sai das quatro linhas e vira tema de estudo em sala de aula. Os estudantes do ensino fundamental têm lições sobre a relação entre Brasília e a Copa do Mundo. Mas o que vocês acharam? É mais gostoso aprender lição assim? É, gostoso. Uma aula diferente, uma aula diferente que a gente nunca fez. É gostoso. E se você pudesse dar um conselho para o Filipão? Eu daria para ele colocar mais um atacante. Será que faz a diferença? Faz muita. Álbum de figurinhas nas mãos, nomes dos jogadores na ponta da língua. Os meninos, e igualmente as meninas, só querem saber de festa. O índice de preços ao consumidor, o IPCA, responsável por medir a inflação, registrou a menor taxa desde setembro do ano passado. Medida pelo IBGE, a inflação de maio foi de 0,46%. Os setores que apresentaram a maior desaceleração de preços foi o de alimentos e bebidas. Já os artigos de residência, saúde e cuidados pessoais registraram os resultados mais elevados. Um edital vai destinar 642 milhões de reais para projetos de pesquisa em Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Entre as áreas pesquisadas estão o agronegócio, energia e saúde. A Universidade de Brasília e outras nove instituições do país formam juntas um dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, financiados pelo Programa de Apoio do CNPq. Aprovada no primeiro edital do programa em 2008, essa rede, composta por 50 pesquisadores, recebeu nove milhões de reais. Com a ajuda dos recursos, o Instituto desenvolve há cinco anos pesquisas de tratamento para vários tipos de câncer, a partir da nanobiotecnologia. Essa parte da ciência trabalha com partículas minúsculas, infinitamente menores que um metro, e que podem amenizar os efeitos colaterais de uma quimioterapia, por exemplo. A gente usa novos fármacos, mas também fármacos já existentes. Coloca em nanostruturas para tratamento de câncer, principalmente câncer de pele, câncer de mama, pulmão e boca. Algumas doenças negligenciadas também, como leishmaniose e pbmicose, que é uma doença exclusivamente aqui da América Latina, com resultados excelentes. A verba financiou equipamentos como esse tomógrafo computadorizado para testes em pequenos animais, que custou 400 mil dólares. A estufa para cultivo de células e as placas para controle do material no laboratório também foram fruto desses investimentos. Ao todo, o programa de apoio já financiou 126 projetos de pesquisa voltados para áreas estratégicas, como energia, saúde e agronegócio. Agora, um novo edital lançado pelo CNPq e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai selecionar outras propostas de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia de todo o país. Esse é um passo decisivo, porque ele dá continuidade a um robusto programa que já vem sendo, desde o edital do Milênio, do Pronex, e agora os INCTs, os resultados que foram mostrados aqui demonstram o casamento da comunidade científica com a solução dos problemas nacionais. A princípio, vão ser investidos quase 642 milhões de reais nas propostas vencedoras, sendo 300 milhões do governo federal e o restante de fundações de amparo à pesquisa dos estados. Uma das novidades é o fato de a gente ter trazido para um único edital 14 fundações de amparo à pesquisa dos estados, o que representa uma articulação brasileira, uma conscientização de todos os órgãos de fomento à ciência no Brasil de que esse modelo dos INCTs é o modelo que deu certo. Foi realizado nesta sexta-feira um leilão para a instalação de 22 usinas localizadas nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. Toda a energia contratada vem de fontes renováveis, como a hidrelétrica e a eólica, gerada pela força dos ventos. A energia vai servir para suprir a demanda de concessionárias de distribuição elétrica para o ano de 2017. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto